Deus está dizendo Deus está dizendo pra você Eu conheço todo o teu sofrer O teu dilema Se vai tudo bem Já faz dias que você não ora Mas sei que vem tentando conversar Mas não consegue Nem comigo falar Quantas vezes você diz Vou desistir De chorar no teu quarto E eu ouvi Você diz que vai parar Está cansado de errar Será que Deus te abandonou? E Deus disse assim Te abro e te sustento Pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força Recebe agora alegria para caminhar Eu cuido de você Ter nos mínimos atalhes Eu faço e disfarço Só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Quantas vezes você diz Vou desistir Ter chorado no teu quarto E eu ouvi Você diz que vai parar Está cansado de errar Será que Deus te abandonou? Te ajudo e te sustento Pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força Recebe agora alegria para caminhar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso eu abro uma raça pra você passar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso eu abro uma raça pra você passar E canta vitória Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu faço e desfaço só pra te alegrar